Eu tô com meus irmão, no bião por que não? Já leo procurado é comum, aí um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Vou lhe te pagar o bumbum Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o que vai escorrer Eu quero ver o que vai escorrer Eu quero ver quem vai matar Só que isso é errado nessa história Vou dizer logo pra tu Eles querem ver quem vai matar Só que LK tá louco pra te matar Vai tomar no pi, ó Pega essa levada, você não vai entender Vou falar logo então É porque você pode ter certeza Eles tão louco pra ver sangue O sangue sai de você, meu irmão Pega a levada, você não entende Vou falar golo pra tu É porque eu pego a levada Represento minha favela e mando você tomar no cu Pega essa levada, você não vai entender Vou falar logo pra tu Manda na moral É porque você é fraco É isso aí Mata, Cartier Você falou que eu sou de condomínio Não entendo, você falou que eu sou de favela Então presta atenção, meu parceiro Como você é de favela A sua favela tem o quê? Piscina grande e um porteiro Não sei o que eu não vou fazer nada Sabe por que dá rima aqui Você dá mancada, hein Então presta atenção Porque você é um menininho Com blusa de grana No olho, então, a grama do vizinho fusão Então presta atenção que eu te mato Tá vendo o que eu faço, esse é um artefato Sabe por que? Aqui você é só um menininho É porque você mora em condomínio Meu porteiro é um aviãozinho Aê Então toma cuidado, vacilão Sabe por que mano, aqui eu me adianto É porque meu porteiro aqui é um aviãozinho Então você toma cuidado Não sou silvio, mas sou santo Aê família Realidade Primeiro round, pesado pra caralho Quem gostou das rimas do LK faz muito barulho Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho 1x0 KG, terminou com o Mestre Tchau Compton, o nome do beat é Compton Compton Toma Olho, olho Ah É lógico Só tupi Dr. Dream, Compton Sabe por que? Sabe por que? A verdade UGB tá pôr branco, mano Tá pôr branco Aps Pôr branco, eu adoro nem desistir Conta nos malotes Slots Uou 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 Tanto Aê Ó Ó Esse é beat é do doutor Só que eu não sou dri Só que na rima eu vim te matar Por que eu sou trap Por que aqui você é um fraco Essa porra de batalha É pra homem olhando pra sua postura Pra mim você é só moleque e cuzão Então presta atenção cê sai daqui Por que eu sou doutor Toco o coração sem o bisturim Só que você é fraco Eu vou fazer o que? Então presta atenção calafrio Não toque o seu cérebro Porque ele é vazio aí Só que eu vou fazer o que? Então não se esqueça Pra você ter mente boa Faz transplante de cabeça cuzão Não presta atenção calafrio Não toque o seu cérebro Porque essa guerra aqui é fria Não é copo então É competente que você nunca vai ser Você é incompetente Manda o CI se fuder Pegar essa levada não é aeroporto Porque quando fosse aviãozinho Você caia morto E essa levada você não vai entender Vou falar logo então Vou mandar o proceder É porque não é incompetente Você é incompetente Eu mando o CI se fuder Pega de beca levada Falo pra tu Manda o meu proceder Cordeiro da minha casa É de goken na cintura E pode ter certeza Se você passar na rua Ele atina em você Uou Puxa Esse que não deu vindo Chama Segundo round sincero família Ae por ordem de rima Quem gostou das rimas do KG Faz muito barulho Uouuuu Quem gostou das rimas do LK Faz muito barulho Uouuuu KG próxima fase família Tchau 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 Tchau